e aí eu posso trazer terra nela né eu fui tirar um aqui já senti foi a raiz dela bem grossa aqui e não quer suspender não suspende assim só joga a terra por baixo né então esses aqui tem que mexer né tirar esse aqui ó qual esse bicho esse mas a gente não pode só suspender olha o filhotinho preso aí embaixo eita eu quero suspender né esse canteiro e aí nós estamos nesse obstáculos aqui que a gente não sabe como é que faz é tanta coisa né eu sou muito cacto é muito cacto pessoal aqui é o sol aqui é o sol quando tá tá ficando de noite né olha aqui sol e o sol quando tá ficando de noite ai meu deus do céu olha só eita pega ali olha o cordão bilical dela aqui que tava já tirei o cordão dela eita olha o tamanho dele que linda né olha o capô do fusca o que que eu faço tem que suspender não tudo aí sim aí sim mas ele não vai crescer assim desse jeito não se ele ficar no muvazo e ele tá engatado né olha lá é o olha pra cá celular olha lá engraçado né não é lindo 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 e ele cabe na palma da mão do júnior o júnior tirou o cacto de minocalício roxo do canteiro pra poder suspender aí tem essa mudinha tem essa que tá conectada com a outra aqui ó tem essa outra aqui tem essa outra aqui olha como é que tá coitado coitado olha aqui ó que eu quebrei e cortei da outra que eu tirei caraca 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 espetada legal e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí eu vou... Deixa eu pegar meu patrocinador aqui. Meu patrocinador. Patrocina. Quer o seu venil? Tá precisando. Quem é mais forte? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou jogar umas pedras, hein? Umas brita. Ficou torto, amor. Tem que subir mais. Meu Deus. Eu entreguei a obra. Calma. Calma, o bichinho. Olha aqui. Ali, ó. Aquele papel ali. Envolve ela e puxa. Tá? Tá. Vai estar, já pode ser. Tchau, tchau.